Esse é o departamento de seminovos da Euroimport BMW e tem os carros Premium Select. Preste atenção no que o Marcelo vai te falar. Por favor, quando que um carro é considerado Premium Select? Quando que ele faz parte dessa categoria? No BMW entra na troca, ele vai pra oficina, inspecionado, 72 itens do carro. Uau! De ponta a ponta, de mecânica, lataria, sofamento, total. Depois de aprovado, esse carro recebe uma garantia de dois anos pela fábrica. Como a de carro zero, então? Exatamente igual a de um carro zero. Que fantástico, hein? Que ótima oportunidade pra você comprar um BMW Premium Select aqui na Euroimport BMW. Não pode perder tempo. Inclusive tem condição especial de financiamento também, né Marcelo? Exatamente. A BMW Financeira oferece opção de plano com balões. Sim. Onde se pode diluir até quatro balões durante o plano de financiamento. Um valor de até 40% é o valor financiado pra facilitar mesmo a compra do veículo. Com certeza. Facilidade pra você ter uma BMW como essa. Já pensou? Nada mal, não é? Não perca a oportunidade. Vem pra cá. Vem conversar com a equipe da BMW Premium Select, que te espera na Avenida Bariçol Floriano Pessoto. 2610. E o telefone daqui, qual é? 3213-9800. Vem pra cá. Tá na hora de você comprar uma BMW Premium Select aqui na Euroimport BMW.